A noite te apavora O vento te sufoca As grandes ondas dizem ser teu fim A solidão te assola E as lágrimas rolam E o medo quer paralisar tua fé Eu tenho uma palavra pra você Mas levante agora, comece a adorar Jesus está no barco, então você pode deslizar Ele acalma o vento e o temporal Pode adorar porque Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Meu Deus Ele está contigo Descansa nele Levante essa sua cabeça A palavra dele já foi dita Mas levante-se agora, comece a adorar Jesus está no barco, então você pode descansar Ele acalma o vento e o temporal Ele acalma o vento e o temporal Pode adorar porque Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Quando pensou ser o teu fim Jesus estava bem ali Te ensinando a defender E a confiar no que ele diz Ele é o bom do tempo Ele acaba o vento Mas não há palavra dele Que a tempestade vai passar Quem não creia Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Não vai naufragar Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Vai chegar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Aleluia 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 Aleluia